O pessoal da Veli vai lá olhar CT8 e vai fechar o RIS manual. O pessoal da Veli vai lá olhar CT8 e vai fechar o RIS manual. O pessoal da Veli vai lá olhar CT8 e vai fechar o RIS manual. O pessoal da Veli vai fechar o RIS manual. E vai fechar o RIS manual. E vai fechar o RIS manual.